Quando Abraão provou no altar eu respondi Quando Daniel entrou na cova lá cheguei Quando os três jovens entraram no fogo lá desci Quando José foi vendido encontrei Quando Josafá me evocou entrei na guerra Quando Mardoqueu foi humilhante eu desprendi Quando Josué estava lutando o sol parou Quando Israel se viu a vida eu ouvi Eu não, eu não, eu não Eu não, eu não Filho, nunca mudei Eu não, eu não Porque choras assim